Olá pessoal, sou o Elton Silva, sou da companhia WSA do Teatro aqui da cidade de Icó. Então, recebemos um convite para participarmos de um festival na Bolívia, representando a nossa cidade. E estamos contando com o apoio de vocês para que a gente possa comprar as passagens, chegar na Bolívia, participar desse festival, representar a nossa cidade. Não só a nossa cidade de Icó, como também o nosso estado do Ceará e o nosso país Brasil. Será um festival muito importante na Bolívia, organizado pelo Willi, através da Escola de Arte, que há mais de 20 anos funciona na Bolívia. Então é isso aí. O espetáculo que iremos levar é o monólogo, Eu Sou Assim, que está em cartaz há seis anos e conto com o apoio de vocês. Então vamos lá, colaborem também para que a companhia WSA do Teatro possa chegar na Bolívia, representando a nossa maravilhosa cidade Icó. Conto com a ajuda de todos vocês. Obrigado. Conto com a ajuda de todos vocês. Conto com a ajuda de todos vocês. Tchau.